Música Fala ai seus variados Já faz o sinal da gang bem bolada Lil Coff trazendo um react Já curta e gostei Já se inscreve Quanto mais gente mais like mais longe o seu trabalho vai E sempre depois das 6 horas Depois do trabalho do trampo Trazendo hits Atrás de hits De 4 reacts a 5 por dia Porque se eu lançar a mais O YouTube bloqueia Porque eu estava lançando muito react Num dia só E estava dando uma carga horária Então trago para vocês mais um som Já ai sem demora Sem enrolação Do moleque do canal Prêmios Mob ai Vê Lorate na voz Vê Lorate na voz Banco é o nome da música Bora ouvir do canal Prêmios Mob Ai é em 3, é em 2, é em 1 Não esquece Corrente brilhando Relógio estralando Copo cheio E armado até os dentes Trazendo um react Consciente Let's get it I'm going to go to the top there No banco ela viu um banco Ela sabe toda a grana que eu conto Colhendo tudo que eu já fiz hoje eu planto Pra dar vida boa pra mulher que eu amo Disseram que eu não ia ser ninguém Hoje eu loto as casas e os palcos Eles sabem que eu sou visionário E se não tiver dinheiro eu nem trabalho Chama minha tropa, mano chama minha tropa Lá rodeado de cobras, isso tudo sufoca Me vive em dia se cê quer Carregando um diamante no pé Sei que ela quer ser minha mulher Empilhando racks on my rack Semana passada a noite tava de meca Pisando mais alto Nói tá sempre fazendo a coisa mais certa Pra ser abençoado Trabalho dobrado e conquisto minhas metas Todos os manos do lado Aminizo minhas quedas Mas sempre ela me vê Como um banco ela vê um banco Ela sabe toda a grana que eu conto Colhendo tudo que eu já fiz hoje eu planto Cada vida é boa pra mulher que eu amo No banco ela vê um banco Ela sabe toda a grana que eu conto Colhendo tudo que eu já fiz hoje eu planto Cada vida é boa pra mulher que eu amo Não esquece, igual eu falei pra você Não esquece que o seu objetivo é outro Não é droga em São Paulo Seja na chapa não ou qualquer outro não É isso é o seu objetivo Então aguarda o seu objetivo Oi filho, feliz ano novo Deus abençoe O Senhor continue cuidando de você Te guardando, te protegendo Que você possa realizar seu sonho Que você possa realizar seu sonho Que você possa realizar seu sonho nesse ano que começou Que tudo dê certo na sua vida, bestiável Como um banco ela vê um banco Ela sabe toda a grana que eu conto Colhendo tudo que eu já fiz hoje eu planto Cada vida é boa pra mulher que eu amo No banco ela vê um banco Ela sabe toda a grana que eu conto Colhendo tudo que eu já fiz hoje eu planto Cada vida é boa pra mulher que eu amo Música E está aí seus variados Mais um som pesado Mais um hit aqui no canal Moleque canal Prêmios Mob aí Belorate na voz aí Banco Moleque Que trabalho impecável, cara Que trabalho insano Clipezinho aí Qualidade cinematográfica Falando insano demais Clipezinho, cara Agora Esse bicho também Essa base no violão Insano demais Pesado, beat Letrado, insano Flow, a rítmica Tudo moleque de parabéns E a voz, time diferenciado Moleque talentoso aí E uma coisa que eu acho interessante Foi a letra, cara Um banco Ela vê um banco Trabalhando pra dar o melhor Pra mulher que eu amo Moleque mandou demais E é isso, galera Nós estamos no corre Pra fortalecer Aquelas pessoas que amam de verdade Que estão conosco de verdade aí Como se puderam ver a voz da mãe do moleque Falando aí Desejando que esse ano Consiga realizar os sonhos do objetivo E é isso que o canal Varela está aqui Pra fazer Dizer pra você Continua Não para Luta Vai na fé Vai em frente Pra você realizar Todos os seus sonhos objetivos Pode contar com o canal Varela Porque o canal Varela foi feito Pra fortalecer a vocês Então, fiquem todos com Deus E já sabe Canal variado aqui De pequenos recursos Mas de grande coração Excedendo a mão Dando o conhecimento E a oportunidade que vocês merecem Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Let's get it E aí